Psiquiatra Lista 6 Dicas para Ajudar na Sua Saúde Mental em 2024 Doutora Maria Fernanda Caliani, psiquiatra, especialista em terapia cognitiva comportamental, ressalta a importância da saúde mental e dá dicas essenciais para começar o ano com equilíbrio na vida pessoal e profissional. Antes, fique atento com esses alertas que a psiquiatra listou. Reações desproporcionais a acontecimentos negativos ou positivos. Intolerância e se irritar com facilidade. Problemas para dormir ou crises de insônia frequentes que prejudicam o desempenho das atividades diárias. Descontrole emocional. Dores inexplicáveis pelo corpo. Uso de alguma substância, seja álcool ou alguma droga, que traga problemas no seu dia a dia. Comportamentos compulsivos ou rituais repetidos. Dificuldades de concentração em manter o foco ou tomar decisões. Medo de coisas e situações inofensivas como andar de avião, enfrentar multidões, pegar elevadores. Pensamentos autodestrutivos como pensar em morrer ou mesmo se machucar. Este é um sinal de alarme que não deve ser ignorado. Você deve agir imediatamente, procurando ajuda. Qualquer indivíduo pode ser acometido por transtornos mentais que o levam a situações dramáticas que o impedem de viver uma vida normal. Por isso, é muito importante buscarmos o equilíbrio de nossa mente e corpo, incluindo nossos sentimentos e emoções. Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. E isso tem a ver tanto com sofrimento quanto com felicidade, ressalta a doutora Maria Fernanda. Anote as seis dicas para ajudar na melhor a sua qualidade de vida e sua saúde mental. Tenha hobbies terapêuticos. Se permita ter mais contato com a natureza. Aprenda a rever prioridades, a mudar o foco e valorizar o que realmente importa, onde você de fato deve direcionar sua energia. Invista nas pessoas que você consegue ter um vínculo social mais profundo. Pratique atividade física, tenha uma dieta saudável e cuide da qualidade do sono. Busque ajuda especializada se for necessário. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza.